Boa tarde a todos, boa tarde aos deputados, boa tarde à doutora Luciana, que está com a gente desde agora. Nós vamos iniciar, então, havendo o quórum regimental, eu declaro aberto, então, a primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Alesc. E, seguindo a pauta, eu passaria a palavra ao deputado José Milton Schaeffer, que, por razões de trabalho com essa mudança de governo, ele pediu para eu relatar o projeto 0042-2020 de autoria da deputada Ada de Luca, que dispõe sobre a inserção do símbolo mundial do espectro autista nas vagas de estacionamento reservadas a pessoas com deficiência no Estado de Santa Catarina. Na realidade, esse é um projeto, é um relatório que vai apensar esse projeto a um outro análogo, praticamente idêntico, de um outro deputado. Mas eu passo a ler. É o requerimento que nós temos que votar dentro do âmbito de nossa comissão, senhores e senhoras e senhores deputados. É um requerimento de apensamento de tramitação conjunta. Fui designado nessa comissão com fulcro no regimental artigo 130, inciso VI, para a relatoria do projeto 0042-2020, de autoria da deputada Ada de Luca, que dispõe sobre a inserção do símbolo mundial do espectro autista nas vagas de estacionamento reservadas a pessoas com deficiência em Santa Catarina. Tendo isso em consideração, observo que a proposta legislativa em comento é análoga ao projeto de lei 004.5-2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que obriga os estabelecimentos públicos e privados de Santa Catarina a inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do transtorno do espectro autista. Também sob a relatoria do José Milton Schaeffer, no âmbito dessa comissão. Ante o exposto com amparo no regimento, no artigo 216, parágrafo único, solicito depois de ouvidos os membros desse colegiado, nossa comissão, que seja encaminhado o presente requerimento ao primeiro secretário da mesa para que se proceda ao apensamento do projeto de lei 042 ao projeto de lei 004-2019, este o mais antigo, para que tramitem conjuntamente. Espero a manifestação dos seus senhores deputados. Os deputados que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado, portanto, o relatório do deputado José Milton Schaeffer, que eu estou fazendo a pedido dele, para que seja apensado o projeto de lei 042 ao 045-2019, mais antigo, que trata da mesma versão. Esse é o símbolo do autismo. Então, para que as pessoas que estão nos vendo, isso aqui é o que prevê o projeto, que nas vagas de estacionamento também tenha esse símbolo, que na realidade é um quebra-cabeça. A deputada Marlene se encontra, não entrou, então nós passamos, a deputada Marlene Fengler, ela teria um projeto extra-pauta, que talvez a gente possa ver em seguida, para a gente relatar, para ela relatar, como ela não veio e não participa dessa sessão, então vamos dar sequência à pauta e convidamos para manifestação sobre a apresentação da campanha de incentivo à contratação de pessoas com deficiência nos órgãos públicos, com a participação dos convidados, doutora Zelaide de Souza Filipe, juíza federal do trabalho, a quem eu saúdo, agradeço a participação, e também a doutora Luciana Xavier Sanzi Carvalho, auditora fiscal do trabalho. Com a palavra, acho que começamos pela juíza, doutora Zelaide de Souza Filipe, poderia ser, doutora Zelaide, uma palavra, vossa excelência. Boa tarde, estão me ouvindo? Boa tarde. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, para mim é uma enorme honra trazer ao debate esse assunto, que é um assunto que me interessa muito, que eu tenho um apreço muito especial já na minha carreira, agradecer ao deputado Vicente Carropreso pelo convite, saudar o deputado Fernando Crelli, que também é um entusiasta desse assunto, que é um entusiasta e gosta muito desse assunto, se interessa sempre pelas pessoas mais vulneráveis. A fiscal Luciana, que é incansável na luta da inclusão das pessoas com deficiência, ela tem um carinho imenso, assim, olha, devemos muito a ela pelo trabalho dela, e acho que a deputada Dirce também está aqui, gostaria de saudá-la também, e outras pessoas que estão participando dessa reunião. A minha fala aqui, se vocês estavam querendo ver uma apresentação, assim, eu lamento que vou decepcioná-los, eu vou falar muito, queria mais ter uma conversa, um bate-papo com vocês, assim, esse é o meu objetivo de trazer esse assunto a debate, tá? O que eu gostaria de comentar, assim, rapidamente? Nós temos uma legislação belíssima sobre pessoas com deficiência, né, para a inclusão das pessoas com deficiência. Nós temos, no campo internacional, nós fomos signatários da Convenção Interamericana das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada na ONU em 2007, lá em Nova York, e o Brasil aderiu, né, esse tratado, e tem força de status funcional, ele entrou em vigor no Brasil em 2018, 2008, desculpe. Temos também a Lei 8.213, né, o artigo 93, que ele estabelece o sistema de cotas para contratação de pessoas com deficiência de empresas com mais de 100 empregados, né? Aí tem um escalonamento, mais de 100 empregados, tem que contratar 2%, de 201 empregados a 500, 3%, de 501 a 1.000 empregados, 4%, e mais de 1.000 empregados, 5%. E temos também a Lei 13.146 de 2011, que é uma lei também muito bem redigida, muito bem feita, que é a Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que foi, ela foi promulgada na época do governo da presidente Dilma. Temos também, no âmbito estadual aqui, nós temos a Lei 17.292, aprovada em 2017, que ela prevê no seu artigo 64, que as empresas ou entidades prestadoras de serviços que contratem com os poderes públicos devem reservar pelo menos 10% do total de vagas de trabalho nos respectivos contratos para as pessoas com deficiência. Então, assim, além dessas, tem números, as vagas de estacionamento, de acessibilidade, nós temos, assim, com certeza, mais de 20 leis e regulamentos estabelecendo os direitos, as garantias e tal, e acessibilidade das pessoas com deficiência. Mas o que que eu vejo, assim, né, o que que eu tenho visto no dia a dia, né, na minha vida da magistratura, né, as empresas sempre alegam, embora a gente tenha um número imenso de pessoas com deficiência, e depois eu gostaria que a fiscal Luciana trouxesse os números, né, que são estarrecedores os números, e a gente sempre vê as empresas alegando que não conseguem cumprir a cota. Isso é uma, já é difícil, assim, já é muitos anos que a gente vê isso. E o que que eu tenho percebido, assim, né, que a gente percebe? Que há uma, na verdade, tá faltando o, tá vendo, não tá vendo encontro de informações, tá, é, as, elas querem contratar, mas não sabem aonde contratar, como fazer, como fazer inclusão e como isso, além, é claro, de má vontade, algumas realmente não têm interesse e tem aquele preconceito horroroso, né, que a gente ainda vê na nossa sociedade. Então, qual que é meu, né, depois da fiscal Luciana, eu gostaria de, né, poder falar mais um pouco, qual que é o meu, pra que que eu, né, que eu venho aqui hoje? Pra que a Assembleia, por meio das suas, né, mídias sociais, eu acho que até tem um orçamento destinado pra isso, que fizessem campanhas de inclusão. Nós temos entidades maravilhosas aqui em Santa Catarina, tá, nós temos a SIC, nós temos a Flodef, nós temos muitas entidades maravilhosas que fazem esse trabalho, tá, de inclusão e tal e tudo, e que poderiam dar, tá dando suporte pra essas empresas cumprirem a cota, né. Eu já fiz isso em vários processos, né, e fiz, tive essa experiência, comecei a fazer isso quando eu peguei processos, assim, ó, a empresa, ah, eu não tô conseguindo cumprir a cota, ah, não tá, então tá, chamei a empresa, chamei quatro entidades dessa, aí saiu 50 contratados. Então, assim, é isso que tá faltando, tá faltando as pessoas se conversarem, se essa troca de informações, né, porque legislação nós temos, pessoas com deficiência querendo trabalhar, precisando trabalhar, temos também. Então, é isso que nós precisamos, né, de uma campanha, de um incentivo, né, de uma, da Assembleia, nesse sentido, pra que use suas mídias sociais, as suas, né, o seu poder, né, de divulgação, pra que isso seja implementado, tá. Depois, tô aberta a debate, pra questionamentos, o que que for necessário, aqui, tô disposta pra questionamentos, tá ok? Perfeito, doutora, só eu gostaria, antes de passar pra a doutora Luciana Carvalho, que nós fizemos, o ano passado, uma parceria, a LESC, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Escola Legislativa, fizeram parte da Semana Inclusiva de Santa Catarina, construindo possibilidades e conectando oportunidades, que foi realizada totalmente online, em função da pandemia do coronavírus e constituiu numa semana dedicada ao atendimento específico das pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados, visando a sua inclusão no mercado de trabalho. O evento foi iniciativa do Ministério Público do Trabalho, por meio da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região e Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina, SRTE, atual Ministério da Economia. E mais 30 instituições envolvidas. Além disso, nós temos o programa Alesc Inclusiva. O programa Alesc Inclusiva que contrata estagiários com deficiência e dá para eles a oportunidade de estarem inclusos juntos aos diversos setores da Alesc. Mas, sim, acho importante a sua sugestão de nós aumentarmos esses meios de propagação através da mídia social em relação a essa matéria tão importante. Então, ato contínuo, eu passo para a doutora Luciana Carvalho também, que falará sobre esse tema. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quando recebi o contato da doutora Zelayde e também da Janice, em nome da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a primeira coisa que me veio foi dar um sorriso bem grande. É sempre uma alegria estar aqui, doutor Vicente sempre muito atencioso e os demais deputados e deputadas dessa comissão. São parceiros, parceiros na semana inclusiva, parceiros nas iniciativas e fiquei feliz pela doutora Zelayde que vai complementar depois aqui da minha fala, trazer ideias novas, né? Porque a gente, em um movimento assim de união, sempre há o que a gente pode somar e sempre há o que a gente pode fazer para melhorar a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Então, eu começo relatando a vocês que essa curiosidade em relação à inclusão das pessoas com deficiência aqui no estado de Santa Catarina veio muito forte no ano de 2015. À época, eu fui procurada por uma procuradora atualmente desembargadora aqui em Santa Catarina, a doutora Kézia, e o Ministério Público do Trabalho quis conversar com a Auditoria Fiscal do Trabalho para ver como a gente melhoraria a empregabilidade para as pessoas com deficiência. Nesse momento, o que veio à cabeça, nesse encontro já com algumas instituições parceiras, foi fazermos a feira de empregos voltada às pessoas com deficiência. E fizemos esse trabalho começando pela Grande Florianópolis e depois a cidade de Blumenau e região, a cidade de Blumenau e região aderiram, depois a cidade de Joinville e agora nós, temos tantos parceiros que nos procuram de Jaraguá do Sul, parceiros do oeste catarinense. Então, a ideia é a gente realmente ampliar esse trabalho. Quando nós começamos, Santa Catarina tinha incluídas 13.589 pessoas com deficiência, de um universo entre 18 e 64 anos, em idade, então, laboral, de mais de 280 mil pessoas com deficiência. E nós temos, como disse a doutora Zelardi, essa lei de cotas e pela lei de cotas nós deveríamos ter incluídos 40 mil pessoas com deficiência. Então, saímos ali de 13 mil, de um índice de apenas 35% do cumprimento da cota, estávamos abaixo de vários estados brasileiros, inclusive da média nacional, e nesse trabalho com muita parceria, sempre a parceria da LESC, sempre participou desses trabalhos, a Justiça do Trabalho também vem dando excelente contribuição para nós. e fomos em uma crescente, chegamos em 2019 com quase 60% de cumprimento da cota legal, ultrapassando vários estados brasileiros, éramos o segundo dos seis maiores estados, Santa Catarina é o sexto estado em número de cotas, então é um estado que pode realmente alavancar a inclusão no Brasil. Santa Catarina é bem parecido com os números do Paraná, e à frente de Santa Catarina tem os estados com maior número de cotas, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então, Santa Catarina tem uma expressão muito grande para a inclusão para todo o país. Então, chegamos em 22.275 contratações, quase 60% de cumprimento dessa cota, em 2019. Infelizmente, esse período de pandemia tem sido especialmente difícil aos trabalhadores com deficiência, que vinham numa crescente, uma taxa de empregabilidade maior do que o trabalhador em geral, e isso se inverteu. Então, as demissões ocorridas durante a pandemia, elas atingiram mais fortemente os trabalhadores com deficiência. Então, vai ser necessária uma reconstrução nossa. Importante dizer que Santa Catarina também é um dos estados que tem mais crianças com deficiência em escolas regulares, então, a doutora Luciane Carminati, a deputada, né, que também é bastante envolvida nesse tema, tem lutado muito também por essa inclusão nas escolas regulares, doutor Vicente, também um entusiasta dessa inclusão, e eu acho que conversando até com a doutora Zelade, escutar quais são essas propostas que ela trará para nós, mas é muito importante, porque em momento de pandemia, Santa Catarina teve principalmente as empresas prestadoras de serviço, muitas delas cresceram, elas contrataram mais pessoas, e são empresas que, infelizmente, principalmente no nosso estado, contratam poucas pessoas com deficiência. E um desses gargalos pode ser mesmo essa visão ainda dos tomadores de serviço, então, a importância de nós levarmos essa campanha também para o setor público, para que recebam esses trabalhadores, e para que compramos a nossa lei estadual, que é tão bonita, que exige esse cumprimento de 10% para os contratos do estado, de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. E dentro do que a doutora Zelade vai acrescentar, doutor Vicente, e eu vejo o carinho que muitas instituições têm pela Alesc, pela sua comissão, que isso passe pelas instituições, que seja dado espaço a cada uma delas para mostrarem esse trabalho que fazem de inclusão. Nós temos as APAE, só APAE aqui de Florianópolis, com a inclusão de mais de 140 trabalhadores com deficiência intelectual. A gente tem, eu descobri, uma associação dos surdos de Blumenau, com um número, assim, de mais de 200 trabalhadores surdos incluídos. A SIC, com um trabalho maravilhoso nessa ação de doutora Zelade mesmo, foi mais de uma dezena de trabalhadores cegos incluídos. Nós temos várias instituições, a Fundação Catarinense, a única do Brasil, e nós temos ela aqui, que pode prestar um serviço de qualidade totalmente gratuito às empresas catarinenses. Então, eu vou parando por aqui, mas eu sou uma entusiasta, uma faladeira desse tema, e contem comigo. E eu acho que a gente tem muito a construir, principalmente nesse momento em que as pessoas vulneráveis estão ainda numa situação mais difícil do que todos nós já estamos aí passando, né? E aí, meu abraço também extensivo às famílias e às pessoas que perderam entes queridos. Nós perdemos o presidente da FLODEF, o Zezinho, né? Há pouco tempo. Então, é isso, dá espaço para que essas nossas entidades deem para pessoas com deficiência, doutor Vicente, possam mostrar o tanto que é possível, o trabalho maravilhoso que elas fazem. E temos mais de 600 empresas em Santa Catarina que cumprem integralmente a cota. Então, é possível em todas as áreas do trabalho, do município do trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana. Eu saúdo a presença da deputada Marlene Fengler e do deputado Márcio Machado, que enobrecem o nosso debate, participação num assunto tão importante como esse. Antes da Marlene, da deputada Marlene e o deputado Márcio chegar, foi aprovado o apensamento de um projeto ao outro mais antigo que institui vagas preferenciais a pessoas com diagnóstico do transtorno do espectro autista. Como tinha um projeto anterior, aquele será o projeto, vamos dizer, cabeça, né? O mais antigo fica com a capa e os outros mais novos são apensados. Mas o assunto é extremamente interessante e eu deixo a palavra com os deputados, se eles quiserem fazer alguma manifestação. Deputada Luciana e Carminato, por favor. Boa tarde, presidente. Dá para me ouvir bem? Sim. Certo? Então, eu quero cumprimentá-lo e cumprimentar a doutora Zelaide e também a doutora Luciana e os meus colegas, muito bom vê-los, deputado Márcio, deputada Marlene, bom tê-los conosco, a deputada Dirce também, Fernando, né? Todos aqui conosco. Esse é um tema que, para mim, ele é um tema muito caro, né? É um tema que não é novo, na verdade, né, doutora Luciana e Zelaide. A gente já tratou desse tema e eu estava agora me lembrando que, no primeiro mandato, não sei se foi no primeiro, no meu segundo mandato, nós realizamos uma audiência pública no oeste de Santa Catarina, inclusive a pedido, Marlene, do setor das agroindústrias, que lamentavam o não cumprimento da lei. Naquela ocasião, nós discutimos a ocupação dessas vagas e talvez eu seja aqui ingênua na minha fala, mas estou me expondo, né, no sentido de contribuir. Naquela ocasião, naquela audiência, o relato que me foi feito é o seguinte, deputada, nós temos vagas nas empresas, no entanto, as pessoas com deficiência não são adequadas àquelas vagas do ponto de vista da sua condição pessoal. Então, eu queria trazer esse tema para a doutora Zelaide e a Luciana, como que isso existe, é pertinente essa preocupação e, nesse sentido, o que a gente pode fazer? Porque, naquele momento, eu me lembro que eu senti, assim, de verdade, o empenho, uma vontade para muitas empresas atenderem o percentual. Mas, quando me relataram as vagas e a necessidade do profissional, não tinha essa adequação. Aí, eu fiquei me perguntando, mas não tem um cadastro? Não tem um cruzamento? Não tem... Como que a gente pode avançar nesse sentido para ocupar? É claro que essa questão da qualificação, qualificação técnica, ela não é um problema apenas das pessoas com deficiência, né, ela é um problema do Brasil, Brasil não trabalhou adequadamente ao longo da sua história, o ensino médio, na minha avaliação, eu acompanho muito a educação, o ensino médio aliado à formação técnica. Em muitos países que a gente discuta educação, os alunos já do ensino médio, eles já têm uma qualificação técnica, porque muitos não querem, inclusive, concluir o ensino superior ou fazer o ensino superior. É o modelo, por exemplo, que a gente tem nos institutos federais, que é o modelo de sucesso, né, você faz o ensino médio integrado. Mas isso eu estou falando aqui para quem está no ensino médio, de uma forma geral, como que você vai adequar a vaga existente ao perfil da pessoa com deficiência. Você pode não ter uma mobilidade, mas o teu intelecto, né, a sua condição, não impede de executar várias tarefas. Então, estou me expondo aqui no sentido de contribuir mesmo. O que a gente pode fazer para que, de fato, isso avance. Muito obrigada e parabéns, mais uma vez, por esse empenho, essa dedicação. A palavra continua aberta. Deputada Marlene, deputado Márcio, quer fazer alguma intervenção? Deputada Marlene? Sim. Sim? Por favor. Está, o áudio está bom? Positivo, freguesia. Ela mora nos lugares mais bonitos de Florianópolis, no Ribeirão da Ilha, num lugar chamado freguesia. Não é fraca, mulher. É verdade. Aquele lugar é lindo mesmo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, Luciana. Que bom te ver aqui. Às vezes, a doutora Zelaide também, já parceira, saí de algum tempo, né, e também não só da comissão e de tudo aquilo que diz respeito à inclusão, mas também de algumas atividades da Escola do Legislativo. E espero que esse ano a gente possa voltar a fazer aquele evento da inclusão, que foi um sucesso no ano passado e que esse ano, com a experiência do ano passado, acho que a gente pode melhorar mais ainda. Mas eu estava ouvindo a deputada Luciana falar e é verdade, a gente também, eu ouço isso bastante também, porque lá no Oeste tem muita empresa também de, muita empresa de, muita agroindústria. E aí, eu também, em alguns casos, eu conversei e as pessoas me falavam isso também. Ah, é muito difícil. É, né, porque as pessoas não têm a condição de fazer os trabalhos que a gente, né, os postos que a gente tem aqui, a pessoa não se adequa às nossas necessidades. eu não sei o que que já é feito nesse sentido, eu sei que você já faz um trabalho de qualificação, buscando exatamente isso, né, juntar as duas coisas, as duas pontas, as empresas que precisam com, né, com as pessoas que buscam esse espaço e tentar achar aí o meio termo qualificar, capacitar quem tem que ser capacitado. mas talvez valha, e aí eu não sei, estou falando também sem conhecimento de causa, mas se for o caso, conversar com essas grandes indústrias e ver de que forma se pode fazer, se é que elas, eu acho que não é nenhum problema, acho que são as menores mesmo, mas de que forma se poderia fazer uma qualificação, uma adequação, enfim, para que essas pessoas possam efetivamente entrar nesse mercado de trabalho e mostrar que elas são tão capazes quanto qualquer outra pessoa e é só uma questão de ajustes, né, então eu não sei, isso é a minha pergunta, inclusive, se isso existe com essas, aí é mais uma mão de obra mesmo para as agroindústrias, né, que é um pouco mais, não é, é como disse a Luciane, seria mais nesse nível de ensino técnico mesmo, se isso existe, se tem algum projeto, como é que a gente pode contribuir, eu acho que isso aí é extremamente importante porque é na região, principalmente essa é a maior demanda, né, por mão de obra lá na região. Valeu, obrigado, deputada. O deputado Márcio quer se pronunciar? Quero, sim, presidente, cumprimentar a vossa excelência, as deputadas, as convidadas, parabéns pela temática, é muito importante, quero contribuir, nos dois primeiros anos não participei dessa importante comissão ativamente, é como um membro, mas observando de longe as ações tão importantes da escola do legislativo que cumprimentando a deputada Marlene pelo empenho, dedicação e amor que tem em frente essa entidade tão representativa na escola, aqui na Assembleia, me deixar à disposição também, presidente, parabéns a todos e muito obrigado. Está inscrita a doutora, a juíza Zelay de Filipe que tinha pedido a inscrição, por favor. Vamos lá, primeiro, agora deixo também cumprimentar a deputada Luciane Carminati, a deputada Marlene que entraram depois, eu não tinha visto antes, o Zoom ele fica rodando, às vezes a gente não consegue ver de imediato, e o deputado Marcos, e são todos muito envolvidos com os direitos sociais e com os direitos dos trabalhadores e só por fazer, ser integrantes dessa comissão já posso imaginar o quão estão pessoas boas e integradas com a sociedade nesse assunto. Respondendo às suas indagações da deputada Luciane e da deputada Marlene, vou dizer para vocês que isso aí eu escuto todos os dias essa fala de que não consegue cumprir a cota é a... em 100% dos processos que se pede nulidade dos autos de infração, só para explicar melhor para vocês se às vezes vocês não... questões jurídicas, a empresa que não cumpre a cota ela é multada, e daí ela tenta desconstituir essa multa, anular essa multa com o processo judicial, ela entra com uma ação anulatória de infração administrativa, de multa, tá? Então, essa... esse argumento é um argumento que eu escuto 100% do processo, parece que a gente não consegue cumprir a cota, tá? Então, estive no Oeste, eu trabalhei lá pelo Oeste seis anos, conheço muito a condição lá do Oeste, conheço o Criciúma, também trabalhei ali também cinco anos, então conheço, tem agroindústrias, e posso dizer para vocês o seguinte, tem duas situações, tá? Bem, pelo menos assim, o que eu vejo, talvez a fiscal Luciana não vai ver tanto quanto eu, da mesma forma que eu, desculpe, não me expressei bem. Primeiro, a gente tem uma má vontade, tá? Desculpe a minha sinceridade, má vontade e desinformação das empresas em quererem cumprir, tá? Porque assim, eu tive vários, dois exemplos bem concretos, tá? Uma empresa com dois mil funcionários, ela era já, mais de anos, assim, vários anos que ela não cumpria a cota, não cumpria, não cumpria, não cumpria, ela já estava com, era o quinto ano que ela era multada por não cumprir a cota, e não cumpria assim, não era nem um terço ela conseguia cumprir. O que que eu fiz? Eu chamei ela na audiência e chamei essas entidades, porque Florianópolis ainda é privilegiado, o Oeste eu sei que é mais difícil, eles não têm, assim, uma situação tão privilegiada que nem nós aqui. Aqui nós temos a PAI, temos a SIC, temos a FLODEF, temos a Fundação, Catarinense Cultura, nós temos a, a Serra, Catarinense Reabilitação, chamei todos esses órgãos, e a empresa me dizia assim, não doutora, mas a gente cumpre, a gente tenta, olha aqui, eu mandei ofícios para todas as entidades, olha aqui, e a gente não consegue cumprir, ela precisava 70 pessoas, pessoas com deficiência, a gente manda, eles não respondem, aí eu, eu disse, não, agora eu vou ver as entidades, as entidades, não, a gente mandou, a gente mandou 10 currículos para vocês, e vocês nem responderam, ó, nós mandamos tanto, ó, a outra, não, eu mandei tanto, aí o que eu vejo, assim, que as empresas também, há uma, uma falta de sensibilidade e de entendimento, as empresas também querem assim, ó, pessoas com deficiência super notadas, né, e isso a gente tem que partir também do pressuposto, que são pessoas, que elas têm que ter uma inclusão de todos, né, da sociedade, das empresas, de todo mundo, então, ele já tem, elas querem, não, ele daí vai ter que vir, vai ter que vir de ônibus sozinho, vai ter que isso, vai ter que aquilo, que a pessoa, tipo, seja um super dotado, e, então, eles, as empresas têm que ter essa compreensão que elas também têm que fazer um treinamento e uma conscientização de inclusão, né, que é muito, nós estamos ainda engatinhando nesse assunto, há poucos anos, agora que as escolas são inclusivas, né, então, é, né, há pouco tempo, que a gente pode dizer que os deficientes visuais conseguem andar de ônibus sozinhos, ainda tem muitos que não conseguem, não tem, há pouco tempo que nós temos Libra nas escolas, então, a gente tem que ter esse olhar das empresas também, então, esse e o outro, e, realmente, agora partindo mais para a resposta do outro viés, para, na resposta da deputada Luciane e da deputada Malene, lá no Oeste, realmente, eu acho que lá, né, considerando as agroindústrias, é, o que falta é, realmente, talvez faltaria um pouco do Estado, tá lá, né, do Estado, digo, né, as entidades, né, terem mais as entidades para capacitar essas pessoas, para poderem trabalhar nas agroindústrias, eu acho que lá, realmente, está faltando isso, agora, aqui, em Florianópolis, no litoral, eu, eu, eu acredito que não, nós já temos muitas entidades excelentes aqui, que fazem essa capacitação, né, e lá, e as pessoas também têm, têm muito desconhecimento, eles acham que deficiente é só cadeirante, né, pô, deficiente pode ser, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, né, um autista se enquadra no, no conceito de deficiente, né, de pessoa com deficiente, então, assim, as pessoas, o deputado Vicente, a gente vê, assim, quando eu faço audiência com as empresas, elas dizem assim, ah, mas como é que eu vou botar, se eu não tenho, como é que vai entrar com a cadeira de roda? Tá, mas primeiro, vai fazer a rampa, vamos começar, e segundo, deficiente não é só maneirante, mas podemos, tem inúmeros outros que podem ser encaixados nessas atividades, que nem a gente tem das agroindústrias, né, pode ser um deficiente visual, deficiente auditivo, né, intelectual, então, é, é isso que eu digo, deputado, tá faltando a gente ter, né, uma campanha, né, para as empresas, tanto os órgãos públicos, quanto as empresas privadas, né, se conscientizarem disso, né, enfim, eu acho que eu já, já me estendi aqui, eu vou deixar agora para, para a fiscal Luciana, muito obrigada, tá? Obrigado, doutora, é, uns dois minutinhos para a doutora Luciana, eu vou ter que passar a sala para outra comissão, depois a gente vai encerrar, talvez com alguns encaminhamentos aí, por favor, doutora Luciana, dois minutinhos. Bom, vou falar bem rapidinho para usar bem esses dois minutinhos, né, corroborando aí o que a doutora Zelayde disse, doutor Vicente, quando eu iniciei esse trabalho na auditoria, eu era completamente leiga, então, eu passei por essa mesma vivência que várias empresas passam, eu achava que não existia pessoas com deficiência, as que existiam não eram capacitadas, ou não queriam trabalhar, todos os pré-conceitos que uma empresa que acaba de ter a necessidade de cumprir cota, pode passar por ele, né? Mas a gente não pode tomar isso com a mesma naturalidade que tomaríamos vir de mim, uma pessoa, e vir de uma empresa com cem ou mais trabalhadores, são empresas grandes que têm um corpo jurídico, que têm um setor de recursos humanos grande, e muito eu acredito que é melhorar esse azeitamento, mas infelizmente há aquelas que realmente não querem cumprir e vão usar desses argumentos, né? Tentando entrar já no que vocês estão dizendo para os encaminhamentos. Primeiro, eu acho, não existe cadastro, tá, doutora Luciane, e foi até um questionamento das próprias pessoas com deficiência, que acabaram sendo contra a existência desse cadastro, porque, por exemplo, não há no CINE, que é o Sistema de Intermediação de Mundo de Obra, um cadastro para pessoas sem deficiência. Por que teria para pessoas com deficiência? Isso, assim, a gente pode ter diversas opiniões, mas foi o que, no final, o próprio movimento das pessoas com deficiência entendeu como mais apropriado. Mas o CINE é um que vale a gente aqui, dentro do Estado de Santa Catarina, nos aproximarmos a eles. No primeiro ano que nós fizemos a Feira de Empregos, tinha sete pessoas com deficiência registradas no CINE da Grande Florianópolis. E várias empresas disseram, tá vendo? Só sete, eles não querem trabalhar. No ano seguinte, eram 670 pessoas, porque eles começaram a acreditar que tinha uma rede grande que estaria atenta ao que acontece no mundo do trabalho, notaram que havia essa parceria de justiça, de legislativo, de executivo, e voltaram a acreditar. Então, eu acho que é importante uma aproximação grande com o CINE, Outra questão que eu acho muito importante, como disse a doutora Zelayde, aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente já conhece todas as instituições e tem uma conversa rápida, salary, e fica mais fácil proporcionar essa informação para as empresas e em juízo. Eu acho que isso a gente teria que azeitar melhor nos demais regiões do estado de Santa Catarina. Temos a cidade que fizeram o dia D, aumentaram mais de mil trabalhadores com deficiência pessoal. Joinville, Joinville foi um sucesso, e o presidente do Conde, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é um amigo cego, Paulo Sudoski, e ele era aposentado. Então, a gente vê, por invalidez, a gente vê que há essa mudança cultural que a doutora Zelayde falou. Até pouco tempo, as crianças não estavam na escola, estavam dentro de casa. Então, tem uma mudança cultural. Então, fortalecer essas instituições nos diversos estados. E uma boa notícia para a deputada Luciane, Chapecó, por exemplo, deputada, tem a inclusão, o dobro de São José, que é uma cidade mais ou menos com o mesmo número de empresas e mesma necessidade de cota. Então, a inclusão no Oeste Catarinense é boa. Enquanto São José, que está aqui ao nosso lado, que tem várias das instituições, tem empresas que não cumprem, que não contratam. Então, é algo que a gente vê que é tanto cultural e não só a questão de ter ou não instituições ali que possam colaborar com essa inclusão. E a gente tem dentro da agroindústria, por exemplo, até um frigorífico grande, não vou citar o nome, mas que é referência para o Brasil em inclusão. Então, há os que conseguem fazer uma boa inclusão. Em diversas cidades aqui, nós temos essas empresas e que também talvez o parlamento, o executivo não faz isso, mas talvez a Assembleia também, chamar essas empresas que têm incluído, que talvez sirvam como exemplo aí as demais. Então, acho que tem muito para ser feito. E dizer, gente, isso é bem assim, a gente tem hoje mais de um milhão de crianças na escola regular. Esse número era de 168 mil lá atrás, em 2005. A gente tem 2 milhões e 800 mil pessoas com deficiência, com curso superior completo no Brasil. daria para preencher 4 vezes a lei de cotas. A gente tem um instrumento de aprendizagem profissional, que é uma obrigação legal para empresas a partir de 7 trabalhadores. Então, aquela que não consegue, trabalhadores capacitados, pode utilizar essa ferramenta potente de inclusão, que é a aprendizagem profissional. E, aliás, fiquei sabendo há pouco que Santa Catarina foi a melhor do Brasil em inclusão, mesmo nesse momento de pandemia. nesse início do ano, já começou estourando todos os números aí na inclusão de adolescentes e jovens na aprendizagem profissional. Então, é isso, doutor Vicente. Sei que estourei meus minutos, mas eu sou uma entusiasta. E a última coisa, doutora Marlene, deputada Marlene, obrigada pelo apoio aí, junto com o doutor Vicente, da Escola do Legislativo, para a semana inclusiva, e temos para melhorar assim esse ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho